Os campeonatos estaduais entram em suas fases decisivas, agora para valer. No Paulista, além do São Paulo, Palmeiras e Santos, teremos a volta da portuguesa de desportos disputando a conquista do título. Dos cinco, quatro grandes de São Paulo estarão em campo. Não vamos esquecer que a portuguesa já foi grande. Hoje, fora da disputa, o Corinthians, meu time está fora do mata-mata, eliminado com uma rodada de antecedência. Como disse o jornalista Juca Kifuri, naufragou como um Titanic, gigantesco, afundou nas águas do Paulistinha. O Corinthians tem sido a prova de que o ruim pode ficar péssimo e o péssimo se tornar catastrófico. Nos outros estaduais, em Minas, o Atlético e o Cruzeiro podem fazer, afinal, uma decisão envolvendo as duas maiores torcidas. No Rio Grande do Sul, pode dar outra final emocionante. Inter e Grêmio podem se encontrar numa eventual decisão. Já no Rio de Janeiro, o Fla-Flu, esperado em uma final, não vai acontecer. Vão se enfrentar neste sábado, nas semifinais e jogo de ida. Com o Maracanã lotado, vai ser um jogaço imperdível. Sábado, às 21 horas. Daqui pra frente, todo jogo vai ser decisivo e nós, corintianos, estaremos naufragados a ver navios. Um abraço a todos. Ceará, Thaís e galera da Agros. E até quinta que vem.